Bruno Alcaide foi reeleito esta madrugada presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Os resultados foram conhecidos já depois das 5 da manhã, numa noite eleitoral histórica, que registrou a maior afluência às urnas de sempre. Mais de 4.500 estudantes participaram nestas eleições. É um balanço positivo, é o culminar de um período de campanha, de apresentação de um projeto, de defesa também de um projeto que é de continuidade e que também certamente trouxe para a discussão muitos daqueles que foram as temáticas mais abordadas ao longo de todo o mandato e aspectos também menos positivos e que teriam que ser defendidos, certamente na ótica de melhorá-los num próximo ano, que certamente depois de toda esta campanha de apresentação deste projeto aos estudantes tínhamos a certeza que merecemos o voto de cada um deles e isso mesmo expressou-se aqui na Academia. A lista, encabeçada por Bruno Alcaide, conquistou cerca de 2.600 votos, um resultado recorde, o que representa quase 60% da massa de eleitores. O presidente reeleito apontou as prioridades para o próximo mandato. Como prioridade continuar a defender aqueles que são os direitos e interesses dos estudantes, obviamente fomos apresentando também na campanha todas aquelas que eram as nossas motivações na parte da defesa dos estudantes fossem política educativa, fossem na parte mais de ação social e obviamente que o próximo ano terá aqui uma salvaguarda enorme para a Associação Académica no sentido de ter que obrigar a Associação a fazer-se representar não só na Academia mas também no contexto envolvente, uma vez que vai celebrar os 40 anos da Associação Académica e que por isso certamente será uma data marcante. A descida dos números da abstenção para 74% foi uma das grandes conquistas da noite. Bruno Alcaide atribui isto ao aumento do número das listas face ao ano anterior, ao aumento do número de locais de votos, mas também ao trabalho desenvolvido pelas três listas candidatas na apresentação dos seus projetos e no envolvimento dos estudantes. Este foi, aliás, o facto mais destacado pelo candidato derrotado nesta noite, Diogo Cunha. A abstenção baixou e muito. O maior número de estudantes participaram de sempre, o que também para nós, enquanto lista BA e quanto a voz alternativa, é uma vitória e é uma vitória do trabalho que foi desenvolvido nos últimos meses e que durante o próximo mandato estaremos nos órgãos próprios a acompanhar o trabalho que será feito. Este ato eleitoral serveu também para eleger a nova equipa que irá liderar a mesa da reunião geral de alunos, uma vitória conquistada pela lista D que obteve cerca de 1.900 votos e a equipa que tomará conta dos destinos do Conselho Fiscal e Jurisdicional. Votação em que a lista G elegeu 5 eleitos e a lista H, 4. Aquilo que nós defendemos é, portanto, procurar sempre aumentar aquilo que é a afluência às RGAs, não só pelo estimular naquilo que são os lugares de estilo a publicitação das próprias RGAs, mas também mostrar aos estudantes a importância da RGA e daquilo que eles podem fazer lá, portanto, do papel deles. Pretendemos assumir o compromisso de rigor e transparência do qual nós fomos muito exigentes ao promover. Acreditamos que é necessário existir a maior transparência em todas as ações que compete ao Conselho Fiscal e Jurisdicional. Mais de 4.500 estudantes votaram nestas eleições para a direção da Associação Académica da Uminho, naquela que foi a noite eleitoral mais longa de que à memória. A lista vencedora arrecadou mais de 2.500 votos, a lista B conseguiu cerca de 1.500 e a lista C, 208 votos.